Sindicatos, movimentos sociais, partidos de esquerda, a CUT ao lado de outras centrais sindicais. Há mais de 20 anos, no Rio de Janeiro, o 1º de maio não era comemorado com a união de tantas entidades. Essa mobilização conjunta é uma reação à ameaça aos direitos trabalhistas e à democracia. E a gente botando aqui o bloco na rua, nós vamos dar o recado para a direita, dar o recado para os conservadores de plantão que essa história de golpe na democracia não vai funcionar no Brasil. A gente vai para a rua, vamos ocupar a rua como já estamos fazendo e vamos derrotar qualquer tentativa de golpe. O principal era barrar a votação da 4330, que transforma o Brasil num país do século XVIII, volta ao regime de pré-escravidão. Num dos cartões postais da cidade, os Arcos da Lapa, as faixas reforçavam a defesa da Petrobras e a luta contra a terceirização, que tem apoio dos parlamentares de esquerda do Rio de Janeiro. Com a mobilização e com a conscientização da sociedade sobre o risco que representa o projeto de lei 4330, nós temos grandes chances de derrotá-lo. Ele é a maior ameaça em décadas contra conquistas históricas dos trabalhadores, como o direito a 13º e férias remuneradas, que podem ser perdidos caso avance esse projeto de lei 4330, que permite terceirização até através de falsas cooperativas. Por tudo isso é fundamental continuar atos como esses, avançar na luta contra esse projeto e depois em direção a mais conquistas para os trabalhadores, que são aqueles que no fundo constroem o Brasil. O dia do trabalhador foi um dia de luta. A PL 4330, a flexibilização de direitos, está casada com esse jogo, porque hoje os parlamentares que votam contra os trabalhadores, eles certamente estão assinando o contrato, porque nas próximas eleitões eles vão cobrar fatura dos empresários para encher as burras de dinheiro, para mais de uma vez se reeneigerem e certamente continuar sacaneando o povo. De solidariedade com os professores do Paraná e também de festa. Celebração unificada para recarregar energias e resistir à perda de direitos. A gente está percebendo que cada vez mais o capital, as empresas, estão retirando os direitos dos trabalhadores. E são eles que produzem toda a riqueza nacional. O Brasil é um país rico, produzido pelo trabalho dos trabalhadores. E ele merece esse presente de volta, que é essa riqueza socializada. A reivindicação do trabalhador e trabalhadora está fazendo com que as centrais sindicais se unam, que as pessoas se unam com o mesmo objetivo, reivindicar direitos para que não haja perda de direitos. Os trabalhadores são aqueles que constroem cotidianamente o nosso país e para eles eles só merecem cada vez mais direitos, mais segurança, salários mais valorizados e melhores condições de emprego.